Olá galerinha, hoje a gente está aqui no shopping com a Elima Camilho, aparece? Oi gente, o canal Camilho Ferrão vai estar aqui em cima dos caras na descrição do vídeo E hoje a gente veio fazer o que Emílio? Maravilha no shopping Agora a gente vai deixando seu like, se inscrever no meu canal se não se inscreve E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade Então bora para o vídeo Galerinha, quando eu achar alguma vitrine aberta, eu vou entrar lá e fazer tipo um manequim gel Fica parada, eu vou ser o manequim da loja mais bonita Então vamos lá Galerinha, segundo mito, a gente vai andar normalmente e vai se jogar no chão Vamos lá Basicamente com um pouco do pessoal A gente vai tentar fazer um dia de pessoas olha Onde tiver alguém, a Lula vai cair no chão Então vamos lá comer Não, você vai primeiro Não, mas tinha que ter mais gente Não, o moço olhou para minha casa, o moço olhou O moço olhou Tá, vamos lá fazer de novo Não, 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 não Vai, Milly Olha o próximo mito que tu ia pagar Mais um só e acabou Eu quero fazer assim, olha no chão Deitar no chão? Então deita e rola Não, 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 não Não, 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 não Tá bom Tá bom Então galinho foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostar me deixe seu like Eu mereço recorde de like Porque eu me joguei Muito minuto mesmo, eu não consegui filmar direito Mas, olha, a Duda pagou muito minuto Então galinho foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostar me deixe seu like Se inscreve no canal, tchau Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais Porque no início do vídeo E na casa desse som do vídeo Vai deixar todas vocês me assistem Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na miniatura